Olá, estou passando aqui para dizer o meu muito obrigada pelo curso que tivemos junto agora no ano de 2019, a última turma de São Paulo, imersão número 28. Muito feliz, muito satisfeita. Sabe quando você faz um investimento e você acha que valeu a pena cada centavo? É exatamente isso, é exatamente assim que a gente sai desse curso. Na verdade, a gente sai dele achando que ele vale muito mais, porque você paga por um curso e ganha muito mais com o curso. Além da teoria com a Mayara, que ela acrescenta a experiência, a vivência do dia a dia, a prática, as manhas, e isso deixa o teórico completo, a gente ainda ganha uma aulinha de vendas e ainda ganha de brinde, de mimo, uma super terapia. Dois dias de terapia com o Renan, onde a gente se sente motivado, mexe o nosso emocional, nos incentiva, nos encoraja, nos dá a segurança que a gente precisa para sair com toda essa teoria daí e já ir para o mercado. Muito obrigada, valeu muito a pena!